Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana. O programa hoje tá muito bom, não dá pra perder. Tem um monte de dicas já de primavera-verão. E eu quero começar o programa parabenizando um parceiro nosso, muito querido, não só nosso, mas de todo o país, que é a Sodier. A Sodier que tem mais de 300 lojas aqui no Brasil. Tinha uma em Orlando e agora tem duas em Orlando. E isso é um orgulho muito grande pra nós brasileiros, porque todo mundo sabe da história da fundadora da Sodier, a Dona Cleuza, que tem uma história de vida muito bacana, de superação, mostrando que é possível, sim, nós chegarmos lá em cima começando do zero. E eu acho que isso dá esperança a muita gente. A Dona Cleuza, ela inspirou a história da Dona do Pedaço. E são mais de 300 lojas no Brasil inteiro, com delícias maravilhosas criadas por ela, tortas maravilhosas, doces maravilhosos. A bala de coco que é conhecida em todo o Brasil e todo mundo ama a bala de coco da Sodier, porque ela é recheada, ela tem vários recheios. E hoje, então, é o dia de nós deixarmos o nosso carinhoso abraço a essa equipe da Sodier, e também, em especial, a Sodier aqui de Porto Alegre, que fica na Otto Niemeyer, na Zona Sul, e que, além de receber na sua loja, também trabalha com delivery. Então, quer aquele doce super gostoso? Liga pra Sodier, que eles fazem o delivery na sua casa, e você recebe doces todinhos com qualidade Nestlé. E aí Liga pra Sodier, que eles fazem o nosso carinhoso. Liga pra Sodier, que eles fazem o nosso carinhoso. E aí